E a gente começa essa edição, a edição de hoje, falando de uma operação OFIR, uma ação conjunta entre as polícias civil e militar que cumprem mandados de busca e apreensão e prisão. O objetivo é apurar o roubo de joias e também de um veículo na cidade central de Santa Helena, onde os autores fizeram as vítimas reféns e roubaram os pertences. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre esse caso que está em andamento ainda na Delegacia de Governador Valadares. Os detalhes ainda nessa edição.